Infecções intestinais acompanhadas de cólicas, diarreias, vômitos e dor no corpo. O número de pessoas com sintomas de virose é grande em Andradas. No pronto atendimento municipal, todos os dias são atendidos pacientes vítimas da doença. De acordo com o médico Dr. Nilo, esta é uma doença comum, mas alguns fatores têm contribuído com o aumento dos casos. Um dos fatores importantes é o calor. O calor é um veículo de propagação e de contaminação dos alimentos, porque no calor o alimento se deteriora mais rapidamente e as bactérias que são casadoras dessas infecções intestinais se propagam mais rapidamente. Um outro fator que eu estava pensando outro dia, que faltou nesse verão, foi a chuva. Quando existe muita chuva, a chuva, as nascentes e tudo, elas são contaminadas por muita enxurrada. E nós temos aqui no município muitas lavouras com veneno, agrotóxicos, que acabam levando para as águas, no fim vai indo para as nascentes, na nascente vai indo para as minas, vai indo para a água da Copasa. Só que esse ano, esse fator, ele é nulo, não tem chuva. De acordo com o médico, a maneira mais eficiente de evitar a virose é tomar cuidados específicos com a alimentação. Refeições preparadas sem higiene se tornam os vilões. Nesse período de calor, os alimentos também estragam com muito mais rapidez, que favorecem a proliferação das bactérias causadoras da infecção intestinal. Os consumidores precisam observar ainda o estado de conservação das frutas. Existe uma gama muito grande de alimentos que no calor são facilmente contaminados e propagadores de infecções intestinais. A maionese caseira é uma. Os lanches que são fabricados sem os cuidados necessários de higiene, essas frituras, tudo isso que é vendido no comércio aí em público, também são fatores propagadores dessas infecções intestinais e diarreias. Uma causadora muito grande é a laranja. Quando a laranja não foi bem conservada, ela amadureceu muito, ficou muito mole, aquele gomo dela, muito sem conservação, aquilo lá também favorece a infecção intestinal. Em 90% dos casos, a virose é uma doença benigna e que o próprio sistema de defesa do indivíduo se incumbe de resolver a questão. Mesmo assim, o paciente deve ficar alerta com uma eventual complicação e medicar apenas para combater os sintomas e amenizar o mal-estar. Além disso, é preciso muita hidratação. Segundo o Dr. Nilo, a prevenção da virose é baseada na observação. As pessoas devem se preocupar com o modo de preparo das refeições e ingeri-las somente quando tiverem a certeza de que foram preparadas corretamente. Para quem não foi acometido, uma vigilância muito grande, um cuidado naquilo que vai comer. Evitar de comer maionese caseira, carnes que não foram bem conservadas. Isso aí tudo é muito importante. Se possível, comprar o alimento e fazer um cozimento em casa, bem feito, lavar as verduras. A água de torneira, eu não posso dizer nada se ela tem risco ou não. A ingestão de água também precisa ser uma água com bastante critério para saber que essa água não pode estar contaminada.